Música Hoje o Atitude BR recebe aqui o Daniel Simões, que é diretor-geral do Estadão PME. Ele vai contar pra gente sobre essa iniciativa do jornal Estado de São Paulo, junto às pequenas e médias empresas. Tudo bom, Daniel? Tudo jóia, Thiago. Obrigado por você ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Me fala primeiro dessa iniciativa. O que é o Estadão PME? O Estadão PME é uma plataforma que o grupo criou para ajudar o pequeno e médio empresário a prosperar nos seus negócios. A gente já tem algum conhecimento desse mercado, com a atuação da USP Media, que foca nesse mercado de pequenas e médias empreendedores. E a gente está mudando um pouco a oferta de produtos, complementando os serviços que a gente oferece para que eles consigam aumentar o seu negócio e prosperar nesse sentido. E no que consiste essa plataforma do Estadão? O Estadão PME tem três pilares básicos. A informação, a segunda parte, que é a parte de capacitação de gestão, ou seja, é fazer com que esse empresário tenha acesso às melhores práticas de gestão, o que ele consegue fazer para melhorar a administração da sua empresa. E a inclusão digital, que é fazer com que esse empresário saiba da importância que é a internet hoje em dia. Daniel, você acha que muitas empresas ainda não estão na internet? Sim, ainda tem uma quantidade muito grande de empresas que ainda não descobriram a importância de estar na internet. Hoje é muito relevante você ter uma presença, por menor que seja, na internet, para que o consumidor final consiga achar a sua empresa. E por que focar na PME? Eu acho que é um grupo muito grande de empresas que representam uma parte muito interessante da economia e que não tem um atendimento de uma maneira coerente. E quão importante é a informação para ele prosperar no negócio e no final vender mais? Eu acho que é muito relevante, porque às vezes esse empresário não se dá conta que com pequenas atitudes, pequenos gestos e projetos que ele possa implantar facilmente na sua empresa, ele vai conseguir ter um resultado de curto prazo, ele vai conseguir ter acesso a melhores maneiras de gerir essa empresa. Daniel, muito obrigado pela tua presença aqui no programa e como forma de agradecimento, tenho um presente aqui da Schaefer para você, essa caneta. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo convite de estar participando aqui da Atitude BR. Imagina. Se você quiser saber mais, acesse o nosso site, atitudebr.com. Até a próxima e sucesso! Oferecimento Estadão PME